Um adolescente cabo-verdiano de 14 anos foi morto a tiros na última quinta-feira nos Estados Unidos da América durante um tiroteio. O suspeito, um jovem de 18 anos, foi preso iniciado de crime de homicídio culposo e porte de arma de fogo sem licença. A comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos da América está em choque e profundo luto após a trágica morte de uma adolescente de 14 anos baleada fatalmente na cidade de Central Falls. Segundo a polícia local, a menina foi encontrada gravemente ferida na quinta-feira com ferimentos de bala. Foi encaminhada ao Hospital Infantil Asbro em estado crítico, não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã de sexta-feira. A jovem, segundo fontes policiais, estava na casa de um amigo no momento do tiroteio. De acordo com a imprensa local, a menina, conhecida por sua natureza amorosa e espírito positivo, era estimada pela família e amigos e estudava o ensino médio na escola secundária de Central Falls. O suspeito, um jovem de 18 anos que já conhecia a vítima, foi preso e enfrenta três acusações, incluindo homicídio culposo, porte de arma de fogo sem licença e transferência de arma de fogo para um menor. A prefeita da cidade, numa coletiva de imprensa, expressou profunda tristeza pela tragédia, destacando que é preciso mais trabalho para prevenir tais atos de violência sem sentido. As autoridades da cidade também instaram a comunidade a unir-se à memória da adolescente e a permanecer vigilante na luta contra a violência armada.